Olá gente, você daí? E eu daqui, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço o meu spa em casa. Eu costumo fazer todo domingo e vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que eu uso e passo a passo de como é que é todo o processo. Espero muito que vocês gostem e vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é prender o cabelo pra tirar a maquiagem. Então, pronto. O produto que eu uso pra tirar a maquiagem, na verdade, eu não costumo usar nenhum demaquilante. Eu só uso esse sabonete aqui da L'Oreal. E que ele tira muito bem a maquiagem. Parece melhor até que muitos demaquilantes. Então, basta usar ele no meu caso. Eu primeiro molho o rosto. E agora é o momento que eu vou ficar toda preta. Então não reparem. Prontinho, maquiagem tirada. Agora eu vou enxugar o rosto. Outra dica pra vocês é não enxugue o rosto assim, que faz muito mal pra pele isso. E o corpo também sempre enxuga dando paladins. Agora o que eu vou fazer é ir pro banho e lavar o cabelo. Eu vou tomar banho normal pra essa sabonete e vou lavar o cabelo, mas só passar o shampoo. Depois eu volto pra passar a máscara aqui com vocês. O shampoo que eu tô usando é esse da Hatchkin. Na verdade eu tô usando toda a linha dela que a minha cabeleireira passou pra mim, que é a linha própria pra cabelos frizzados. E meu cabelo tá muito frizz, então é esse que eu tô usando no momento. Então volto já, meninas. O meu cabelo tá bem assanhado, mas não despreocombe que eu vou ajeitar isso. Agora eu vou passar a máscara. Tem alguns cabeleireiros que dizem que é melhor passar a máscara antes do condicionador e outros dizem que tanto faz. No meu caso, tanto faz. Mas aí vocês veem, no caso de vocês, qual é a melhor. Experimentem. A máscara que eu tô usando também é a mesma da mesma linha da Hatchkin. E eu tô amando ela. Bem. Pra hidratar o cabelo, eu vou dividi-lo ao meio e depois dividir mais dois pedacinhos. Vou pegar esse primeiro pedaço que tá aqui. Pegar o pente. Eu só penti o cabelo com o pente porque eu acho que a escova quebra muito o cabelo. Tem uma escova agora que tá vendendo na Sephora que dizem que não quebra o cabelo. Eu vou experimentar e depois eu digo pra vocês, tá? Que eu realmente só uso pente. Então. E pente assim, com as cerdas grossas. Eu vou pegar um pouquinho de detante. Vou passar normal. Vou passar a raiz também, como na máscara. Eu gosto de passar bastante. Bastante mesmo. E eu vou fazer isso. Pra esquentar. Eu vou fazer isso mecha por mecha. Nas mechas que eu separei. Vou repetir o mesmo processo. Agora eu junto essa parte do cabelo. Tom. E vamos para o outro lado. Que está bastante acendido. Junto o cabelo todo. E vou passar mais máscara. Essa máscara não precisa colocar na touca. Basta prender o cabelo mesmo. Então, vou prender. Prontinho. Bem. O que eu vou fazer agora é passar a máscara no meu rosto. O que eu costumo fazer pra passar a máscara no meu rosto. É... Eu faço uma máscara natural em casa. Eu comprei essa argila verde numa lojinha de produtos naturais. Aí em Fortaleza também, provavelmente, vem de um mundo verde. É só dizer argila verde. E aqui em Braga, eu achei uma lojinha de produtos naturais no Braga Park. Que eu esqueci o nome. Mas é bem prático e simples de fazer. Então, vamos lá. Bem. Eu não costumo usar recipiente, nada do tipo. Eu faço de uma forma bem prática mesmo. Vou pegar argila. Coloco um pouquinho. Eu tenho que ser sincera pra não acerto a quantidade. Ou eu coloco muito ou eu coloco pouco. No caso, eu acho que eu coloquei muito. Assim, eu coloquei muito. Vou pegar um pouquinho de água. E vou espalhar com ele. Vai ficar bem pastoso. E agora eu vou pegar e aplicar no meu rosto. Agora eu vou aplicar no meu rosto com a mão mesmo. Como vocês veem, é bem aquela máscara verde de fio. Só que é bem baratinho e fácil de fazer. Prontinho. Prontinho. Agora eu estou com essa coisa linda aqui. Aparecendo no YouTube. Que vergonha. Mas tudo bem. E agora eu vou esperar essa máscara secar. E ela vai ficar verde claro. E vai ser um momento que eu não vou conseguir nem mexer a boca. Aí eu venho aqui e vou tirar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Bum! Ai, eu não consigo ver com a sua máscara. Ai, tá bom. Vamos tirar o Luiz. Né? Só pra saco. Prontinho. Máscara tirada. Eu esqueci de falar pra vocês, mas a máscara de argila verde tem muitas vantagens com a pele. Ajuda, primeiro, hidrata, né? Ajuda a tirar aquelas manchinhas da pele. Ajuda a secar a acne. Prevenir de secar a espinha também. É muito, muito bom. E a gente vê o resultado assim que tira. A pele já fica na hora, mais hidratada, mais... Ai, ficou ótimo. Agora é a sensação. Agora eu vou tirar a máscara do cabelo e vou aproveitar, já vou passar o condicionador, que é da mesma linha. Vou também esfoliar o meu corpo. Eu vou esfoliar o meu corpo com esse esfoliante aqui, que vende em supermercado. É super baratinho, hein? E se você não tiver esfoliante em casa, eu vou deixar aqui em cima uma foto de uma receitinha caseira pra esfoliante, que é aveia com açúcar e limão. Esse esprego limão mistura os três e pode esfoliar o gosto e o corpo. É muito, muito bom essa receitinha. Quando o meu esfoliante tá acabando, quando acabar eu vou fazer ela. E depois eu vou passar meu hidratante de banho, que eu tô usando esse daqui, da... Da Nívia. O celular, muito bem. E... E é isso, depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Voltei com o cabelo super hidratado e a pele esfoliada. Eu gosto de esfoliar a pele porque tira as células mortas e também é bom pra pele encravada. Tá bom? Eu vou agora esfoliar o rosto. Eu tô usando esse daqui. Mas como já expliquei, quem tiver pode fazer a receitinha que eu já disse. A parte do banho já tá toda pronta. Agora a gente só vai fazer a pele, cabelo, essas coisinhas. Eu vou agora hidratar o meu corpo. De novo, eu sei que eu já usei hidratante no banho, mas minha pele é muito seca. Então eu gosto de estar sempre hidratando. E eu vou usar o mesmo hidratante, o Nívia. Só que o normal. E eu gosto dele porque ele é pra pele muito seca. E depois eu volto aqui com vocês. O que eu vou usar agora no meu rosto é o meu protetor solar hidratante. Que eu uso todos os dias. E é muito bom. É esse daqui da Cetaphil. Ele é um pouco caro, só que eu acho que vale super a pena. Porque esse meu aqui já tá durando há mais de um ano e seis meses. E não tá perto de acabar. Então ele é muito bom mesmo. Vou aplicar. A gente sempre tem que passar creme com a mão voltada pra cima. Senão a gente vai ficar com pele velha antes do tempo. Prontinho. Passar ali bom. Eu passo qualquer um. Eu não tenho muito problema com o bebão. Esse daqui é do Pico Doce. É mesmo simplesinho, baratinho. E agora eu vou secar o cabelo. Primeiro eu vou pentear. E depois eu vou fazer escova no meu cabelo. Eu faço bem rapidinho. Eu faço no lado muito difícil. E também não faço sempre. Só as vezes. Então vamos lá. Primeiro eu vou secar o cabelo. E depois eu vou escovar. Bem pessoal, minha câmera parou de gravar porque acabou a bateria. E tá com pouquíssima bateria. Mas mesmo assim eu vou explicar pra vocês como eu faço escova no meu cabelo. Mais ou menos. Primeiro eu vou partir, repartir o meu cabelo ao meio. Eu não sou nada profissional de escova. Então não reparem. E vou partir aqui. E mais dois pedaços igual eu fiz pra hidratar o cabelo. Depois disso eu prendo esse lado. Com uma chuquinha. Vou pegar o sacador. A escova. E vou escovar. Não tem nenhum segredo. E eu vou fazer assim até ficar lisinho. Digamos que não é um dos meus melhores talentos de fazer escova no cabelo. Também não é uma coisa que eu costumo fazer muito. Então não faço. Mas depois disso. Cabelo escovado. O que não está agora. Eu vou pegar esse óleozinho aqui da Hatchkin. Eu costumava usar o Unicorn. Mas eu usei por muito tempo. Já não estava fazendo mais efeito no meu cabelo. Então eu resolvi mudar. Eu coloco mesmo só um pouquinho. E espalho no cabelo. Isso eu faço depois da escova terminada. Tá bom gente? Não está agora que eu não terminei. Por causa da bateria. Então é isso gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E quem gostou não se esquece de dar um joinha. Se inscrever no canal. E me seguir nas redes sociais que estão aqui embaixo. E espero vocês no próximo vídeo. Um beijo.